Fala pessoal, estamos começando mais um Povo Responde e hoje nós estamos aqui na Feira de Araci e nós vamos perguntar às pessoas aqui na rua o que elas estão achando da Feira Livre daqui de Araci Então antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e roda a vinheta O que você está achando da Feira Livre daqui de Araci? Não sei No momento é a pior feira que existe ela aqui Porque depois que o governo liberou aquele empréstimo Os velhos aposentados pagam dois dias de empréstimo Não compram nada e a situação cada dia piora mais Quando você chama um freguês, o freguês fica até com medo de costa da barraca Porquê não tem dinheiro, aí não quer encostar para comprar Cada dia que passa ficando devagar, só devagar aqui Está muito péssima, a gente não consegue vender nada Os barraqueiros se decepcionam com a rua, suja, tudo desorganizado Então a gente quer melhora, a gente está no Serrinho Se a gente quer melhora, porque aqui está muito ruim para a gente trabalhar Precisa de mais, os perfeitos, colaborar mais com os barracantes Você acha que precisa melhorar em quê? Em tudo, trabalho para o pessoal, estudo melhor para os jovens Para tirar metade da vagabundagem da rua Emprego que precisa, tudo E bom, né, para nós É o seguinte, o que você está achando da Feira Livre daqui de Araci? Podem mais, Júnior! Para mim, graças a Deus, está boa Está boa, está mais razoável, né? Razoável, né? Está boa, levando devagarzinho Muito devagar, a gente compra as coisas Para ganhar um real para dar comida dos filhos E passa o dia a tarde toda assim, como você está vendo aqui Do jeito que você bota, fica Aqui estão os churros, para todo mundo os churros Hoje mesmo, por exemplo, foi uma feira terrível Terrível mesmo O que a gente vendeu hoje, não dá para pagar metade do que deve Não diga! Digo! Que coisa! Você acha que precisa melhorar em alguma coisa? Em tudo, meu filho Em tudo, eu quero dar o dinheiro, não tem, ninguém tem, né? Como é que eu posso se alimentar sem dinheiro? Não sei Rapaz, o que precisa melhorar é trabalho O que não tem, então sempre as coisas ficam devagar Mas a feira está indo, né? Tem chamar por Deus A gente está levando devagarzinho Mas precisa melhorar assim um pouquinho Se tivesse trabalho, melhorava Mas não tem É verdade! Então tem que levar desse jeito aí, né? O que é bom é o dinheiro, a gente não tem Nem tem para a gente, nem para quem vende alguma coisa também Porque se você não tem o dinheiro, você compra e fica aí Na barraca o dia todo as coisas E aí você tem um lucro, você vai perder o que tem Que merda, hein? O que você está achando da feira livre daqui de Araci? Ruim, muito ruim, ruim, ruim mesmo Só Deus bota do misericórdia no meio Por quê? Porque a gente não vende nada Não tem mais comércio aqui na feira Não tem mais nada, acabou tudo Aí, ó, do jeito que nós vêm, vamos voltando para casa com a mercadoria Cada dia que passa fica pior Toma, rato! Por quê? A seca é constante Muito forte O criatório se acabou O dinheiro dos aposentados é tudo para pagar Os empréstimos E a situação que continua de mal é pior Eu não sabia Você acha que precisa melhorar em quê? Olha, veja bem Se você for para a Bíblia, não tem futuro Porque cada dia que tem, a Bíblia diz que fica pior E a Bíblia não mente Nada está aí na frente A gente está vivendo os milagres de Deus Porque agradeço essa bolsa família Que a gente está comprando uma comida para comer Porque de barraca a gente não tem mais nada É, vocês me falaram agora Que merda Que nós precisamos de saúde, chuva, quando Deus manda Que nós precisamos mais de chuva Quando vem a chuva, melhora, né? Glória Adil Glória Araci é a última cidade A cidade do raso Gostei, amei Sempre continuo falando de Araci Pronto, já acabou Olha ele filmando O desgrama Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, é só deixar o like aqui embaixo Se inscrever no canal Tamo junto Segue a Voz do Campo no Instagram Eu sou Flávio no YouTube E esse aqui foi mais um vídeo É isso aí Tchau